A independência do Brasil na Bahia será tema de cursos para professores no Estado. O curso visa estimular a inclusão da história da Bahia nos currículos escolares e livros didáticos do ensino fundamental e médio do Estado. E será ministrado pelo mestre em História da Universidade Federal da Bahia, Marcelo Renato Silva. As aulas acontecerão entre os dias 7 e 22 de julho, todas as terças, na Biblioteca Pública do Estado da Bahia, às 14 horas. Vimos fazer uma visita aqui no Centro de Memória da Bahia para conversar com a diretora do centro, Jacira Primo, que vai nos contar sobre a novidade do curso de História oferecida não só para professores da rede pública, mas também para alunos interessados no segmento de História da Bahia. Jacira, conta para a gente um pouco mais sobre esse novo projeto educacional. O curso Ensino de História da Bahia é voltado para professores e estudantes de História. Nós estamos iniciando nesse ano de 2015 com o tema Movimentos de Independência, a formação do Estado Nacional, alusiva às comemorações do 2 de julho aqui na Bahia. E esse curso está sendo ministrado pelo professor Eduardo Borges, que é doutorando pela Universidade Federal da Bahia. A senhora percebe no seu trajeto profissional que há uma deficiência de conteúdo de História entre professores e alunos? Bom, é cada vez mais necessário e importante que a gente possa incentivar o ensino de História da Bahia nas escolas, que de fato a gente tem uma grade e um conteúdo muito maior voltado para a história europeia e para a história nacional, mas a história da Bahia ainda carece um pouco mais de incentivo. Esse projeto é mais um para preservar a história e a memória da Bahia, incentivando a constituição da identidade do baiano e o reconhecimento do Estado como importante elemento na consolidação da nação brasileira.